Receber visita de pombos nas janelas, na maioria dos casos, 90% dos casos, 80%, é normal. Não tem nada com o espiritual. É porque os pombos gostam de você. Alguma coisa, o cheiro da casa, alguma coisa atrai o pombo. É como o pardal. Os pardais têm tanto canto para os pardais, os pardais só entram na tua cozinha, só vai para dentro da tua casa. Então, na maioria dos casos, essas visitas de pombos são um plenamento normal. É que os pombos estão querendo comida. Então, eles vão buscar na tua casa. Na hora que você vai no banheiro, ele vai na mesa e corre. Então, eu não vejo aí algo espiritual te avisando. Não. Apenas uma visita de pombos, que é boa, mas tenha cuidado com a festa do pombo. A festa do pardal também dá, dá problema no pulmão. Inreversível. Então, cuidado com a festa de pombo. Mas, nesse caso aí, eu acredito que não tenha nada a ver com espiritualidade. Às vezes, alguns passarinhos raros, pode ser uma coruja, um beija-flor, visitando a casa da pessoa, pode ser um aviso. Mas, depende do lugar. Se isso nunca acontecer, pode ser um aviso. Uma avi, a pessoa mora na floresta, ou perto de uma, e eles vão direto lá na casa da pessoa. Não somente pombos e beija-flor, mas vai macacos. Quando isso acontecer, independente de ser espiritual ou não, se o beija-flor, se o beija-flor um dia invadir tua casa, te der um beijo e partir. Foi eu que mandei esse beijo. Você pode preparar uma vasilha que engancha pelo lado de fora. Não pelo lado de dentro, não em sua casa. Pelo lado de fora. Você bota um milhinho para eles, abençoa eles. Agora, isso tem uma faca de dois legumes. Os pombos viram ratos. E a feze do pombo chega a derreter uma coluna. A feze do pombo em cima de um carro acaba a pintura de qualquer carro. E a feze do pombo, na coluna de cimento, come a coluna. E dá doença, uma doença no pulmão irreversível. Então, deve ter cuidado com o pombo. Se a pessoa quiser jogar um milhinho longe, mas ele se acostuma. É um ácido, não é, pastor? A feze do pombo tem um ácido e tem um fungo. A feze do pombo, ela não é perigosa quando ela está molhadinha ou quando ela está seca. Ela fica perigosa quando ela está seca e vem água e molha. Aí, meu amigo... Então, aí sobe um fungo. Esse fungo se aloja nos pulmões e não tem cura mais. É um fungo extremamente resistente. Eu acho que tem cura com babosa e mastruz com leite, né? Mas não tem nada comprovado, né? Nada comprovado. Ozônio, mais o cocô do pombo. E o cocô de qualquer passarinho, tá? Tem que ficar limpando, ter cuidado na hora de limpar. Nossa imunidade não está tão boa. Então, essas visitas de pombo, pode ser que os pombinhos gostaram da tua cara e estão querendo apenas comer, né? É. Aí, mas você tem que ter cuidado, tá? Na minha casa, existe clarabóias. E eu sempre gostei de pardal. Mas os pardais agem como se fossem ratos. Um sai contando para o outro. O ponto auge foi com o dia que a gente saiu, quando a gente voltou, tinha uns 300 pardais dentro de casa. Foi tudo cagado. Aí eu disse, não, tem que tomar providência, botar uma tela, né? E eles furam a tela e passam. É incrível, né? É. Sempre eu vi isso, pastor. Que pombo é rato de asa. O pombo é lindo, maravilhoso, é gostoso para comer, é gostoso para criar. Mas o excesso de pombo, ela produz um fungo que está na feze dele. Esse fungo, quando o cocô fica duro, não tem problema nenhum. O problema é quando esse cocô vira poeira ou é molhado de novo. Aí a pessoa respira aquele bafo. E aquele bafo, aquele fungo é trantrans. Oxê, trantrans é trantransferido. Transferido é por mão. E é irreversível, segundo a medicina. Segundo os antigos, não. Chá de hortelã, chá de mastruz com leite, pode resolver isso aí, né? Os antigos dizem, né? É. Eu não sabia que pombo come. Pomo come? O pombo come tudo, né? Tudo, né? Então, preste atenção na vida, né? E, se ele estiver entrando na sua casa, bota uma tela. Eles não entram mais. O beija-flor não faz mal a ninguém. Nem o cocô do beija-flor. A questão do pombo é que ninguém sabe de onde ele pegou esse fungo. Se sempre existiu esse fungo, ninguém sabe. Se ele pegou dos ratos, se ele pegou dos lixos. Porque os pombos mais perigosos que tem são os pombos da cidade. Aqui na minha cidade tinha mais de mil. O prefeito teve que dar um fim neles. Porque a praça fedia. E as pessoas começaram a ficar doentes, né? Então, os prefeitos tiveram que ir tomar, tirar eles e levar. Para onde eles levaram, hein? Eu nem sei. Tem um lugar chamado panela, tem outro lugar chamado churrasqueira, porque é um lugar chamado panela, outro lugar chamado churrasqueira. E é? É longe, é. Não é muito longe, não. Onde eu moro tem muitos pombos. Quando os pombos estão espalhados, pombos de sítio, não tem problema. Pombos da mata. Eles não ficam em mata. Eles só ficam onde a gente está. Porque eles se acostumaram com a gente, né? É. O pombo é maravilhoso, tá? Ele tem funções que nenhum outro animal tem. Na cabeça dele, ele tem zinco na cabeça dele, ele tem mineral ouro. Então, ele sabe... Ele tem uma bússola na cabeça dele. Você pode soltar um pombo. Onde soltar, ele volta para casa. O pombo macho. Volta para a fêmea. Porque ele é fiel à fêmea dele, né? Então, o pombo tem muitas características. Ele diz que é um animal que Cristo usou para representar o Espírito Santo, que é o animal da paz. O problema é que, com o tempo, o pombo de cidade adquiriu um fungo, né? E esse fungo é prejudicial demais para o ser humano. No sítio, se falava, mas não era muita coisa, não. Até porque o sítio tem muito espaço, né? E aí, ter cuidado. Eu acho que não tem nada espiritual, não. Tá? Ok? É. A minha cidade era chamada Praça dos Pombos. Tinha o quê? Dois, três mil pombos. E tinha uns caras que moravam debaixo da ponta que, de vez em quando, iam lá cuidar dos pombos, né? Mas era muito. Aí chegavam aqueles caras que moravam debaixo da ponte, aí pegavam um pombo daquele, aí os cabelos... Pegando pombo para quê? Aí ele... Eu vou levar para o veterinário. O veterinário era a mulher dele, que estava com uma latinha de... Aí eles comiam muito pombo. Mas era muito demais, aí tem que entrar. O serviço público tem que entrar, né? Eles eram usados como mensageiros. É, porque é o seguinte, o pombo macho, ele é fiel à fêmea. Então, se você pegar ele, por exemplo, você pegar um pombo, tirar ele da fêmea, e levar... Você mora no Rio, e leva para... Ó, leva para... São Paulo, aí pode soltar ele. Pode soltar ele. Ele vem. Ele vem, aí o cara pegava, botava, né? Uma mensagem no pé dele. Gru, gru, né? É. Então, mas aí, com o tempo, esses seres alados, tanto pombo, como... esse espaço, como é o meu nome, viraram pragas, pragas urbanas, né? Que é o pardal. O pardal, ele é tão danado que ele abre a gaiola dos outros, ele come no seu prato, né? Ele entra por qualquer buraco, parece um rato alado, né? E aí, eles só querem fazer casa onde você mora. Eles querem fazer casa em cima da sua casa. Eles não vão para o sítio, não, né? É. Então, o pombo, ele teve essa característica, né? Mudada pelo setor urbano, né? O pardal, hoje, se tornou uma praga urbana, né? Eles desapareceram, né? Dentro desses dois anos, né? Aqui, tinha o quê? Uns 10 mil pardal, desapareceram. Mas agora eles estão voltando, né? Alguma coisa assustou eles, foi. Então, eles vivem no lixo, né? Tem gente que faz competição de pombo, pastor. Eles voam longe, voam. Inclusive, alguns aviões são réplicas de pombo. O pombo tem a melhor aerodinâmica do mundo. Os alemães sabiam disso. Os aviões alemães, alguns deles eram baseados no pombo. Na aerodinâmica das ásias do pombo. Né? Ok? Então, como estamos em uma sociedade, hoje, alguns animais estão oferecendo muito perigo. Até cachorro e gato estão oferecendo perigo. É uma coisa que está ficando sufocante, né? A gente pensa que é só as pessoas que pegam enfermidades, não. O gato tem aquela doença que dá no ânus. O verme, né? Não sei o que lá, a mose. O cachorro dá elefantias e problema no coração. Então, os animais estão ficando perigosos para nós. É. Estão ficando perigosos, porque as bactérias da gente estão indo para eles, sofrendo alteração, e quando volta, até as muriçocas estão muito perigosas. Porque, antigamente, a gente era tão picado para o muriçoca, eu acho que as muriçocas, à noite, bebia meio litro de sangue da gente, a gente nem percebia. Mas, agora, basta duas ou três dar uma murida na pessoa para a pessoa passar duas semanas de cama. É. Depois trouxeram muriçocas da África, da Ásia, para matar as muriçocas daqui. Eles fizeram um acordo, uma festinha, uma balada, misturaram o DNA. E aí, hoje, as muriçocas são perigosíssimas. Chocungunha, não sei o que lá, tatu, tapapá. Então, os animais estão ficando muito perigosos para nós. muito mesmo. Porque parece que nossas doenças, as doenças do ser humano, estão passando para os animais. E eles estão ficando hospedeiros. Um cachorro. Quando a gente era novo, o cachorro lambia na boca da gente, a gente lambia na boca do cachorro, o cachorro lambia na bunda do outro e lambia na boca da gente. Era uma benção, a gente nunca pegou nada. Agora, tem os vermes do cachorro que se alojam no coração, a muriçoca pica, o cachorro picou, a pessoa lascou. Um pombinho. A gente brincava com pombo, cheirava pombo. Agora, todo mundo com medo de pombo. Como eu falei, o pardal, o pardal lindo, maravilhoso. Quem não gostar de pardal? Livre, solto. Hoje, o pardal é uma bomba lá bomba. Por quê? O pardal vem com medo da sua panela e caga dentro da sua panela. Ele pisa no lixo. A muriçoca nunca fez mal a ninguém. Eu dormia no sítio, meu amigo. Eu acordava todo picado. Às vezes, eu acordava debaixo da rede, a muriçoca... Aí, o sangue, nunca dava uma dor de barriga. Hoje, a gente é tudo com medo das muriçoca, com medo de gato, de cão. Pastão, o beijafró entrou de casa, rodeou minha mãe, três vezes. Aí, sim, pode ser um aviso. O beijafró, tem muita coisa. Até águia, rapaz. Eu estava olhando as águias, andando aqui nos sertões. Águia nos lixão, competindo com urubu. Águia, que não gosta de comer nada morto. Dizem isso, Edna. Tem que ter uma desculpa. Mas, talvez, não tenha sido isso. Edna fala que, segundo a história, a peste negra da Europa foi devido às ratazanas. É como também, as pessoas disseram que tal problema era produzido pelo mosquito. Depois, não teve mais. Cadê o mosquito? Foi embora, continua. Então, existe a desculpa. acaba de, não, isso aí foi um pum, que soltaram. Isso aí, tem que ter uma culpa, não é? É. É. Então, preste atenção, tá? Hoje, os animais, o beijafró é lindo, não é? O beijafró, coruja, tem mensagens subliminares na coruja, tem mensagens subliminares no beijafró. Agora, os animais estão ficando mais... E a gente precisa do animal. A gente precisa do animal para ficar coisado. É. Tem bactéria dos animais. É. A gente não tinha nojo nenhum de animal. O mesmo jumento velho suado, a gente mutava em cima do jumento. Lama. Lama, a gente tomava banho de lama. É que ficava saudável. Hoje, se a gente pisar numa lama, está lascado. Então, as coisas vão mudando, eu acho que vão mudando. É. Ok? Sobre as ratazanas da peste negra, não é? É. As ratazanas da peste negra, ela pode ter sido outros motivos. Porque tem coisas que essa anfa não consegue explicar. Do mesmo jeito que houve a peste negra e matou muita gente, inclusive aqui no Brasil, era uma febre que dava. Olha. 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 Sim, aí parou de ter rato? Não parou. Mas parou de ter peste negra. É a mesma coisa. Ah, aqueles meninos nasceram doentes por causa da muriçoca. Sim, parou de ter muriçoca? Não. E por que parou de ter menino doente? Você está entendendo? Aí outra coisa é, teve uma enfermidade que houve na Europa que ninguém sabe. Foi chamada a doença da dança. Quem que já ouviu falar nisso? Senhor, não. Os caras dançavam, 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 até morrer. Era. Tudo começou com uma velha. Uma velha começou a dançar na praça. E era essa música? Era? Era. Conga, conga, conga. Mas não tinha música, não. Conga, lha, conga. Conga, conga, conga. Aí uma mulher fez. Ah, está doida dançando. Conga. Aí começou a dançar também. Começou a dançar também. Aí a outra pessoa começou. Depois a cidade inteira estava dançando. Mas eles dançaram dia e noite, noite e dia e morriam. Eu não tinha visto isso, não. Sabia dessa, não? É a chamada epidemia da dança. Morreu. Dez, quinze mil pessoas de tanto dançar. Eu estou com fome, eu estou com sede. E morria de exaustão. Agora me diga, veio do rato, veio da cobra, veio da capivara, veio da onde? Dez, este é terrestre, veio da baixa da égua. Até hoje, assim, você não sabe. Era. E todo mundo quis dizer, rapaz, para de dançar, rapaz. Para de dançar. Aí vinha outro. Ei, meu, paiinha, para de dançar, manhinha. Para de dançar. E conga, lha, conga. Aí ficava dançando também. Aí o rei dizia, olha, que foi isso aí. Que cabaré é este aí. Todo mundo dançando. Aí o soldado, olha, e o rei está mandando parar de dançar. Conga, lha, conga. Conga, conga, conga. Aí começou. Mas dançaram. E quem acaba que morria. Aí o cara dizia, ei, seu mané morreu. Vai socorrer seu mané. Aí quando o cara chegava a pedra. Ah, morria. São coisas, né? Assim, coisada. É. Eu tenho uma explicação para isso. E qual é? Não vou dizer não. Lá, 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 lá. É. Meu Deus do céu. Morreram milhares de pessoas. Foram chegando e dançando, e chegando, e dançando, e chegando, e dançando, e chegando, dançando. Não tinha música, não. Eram os caras só, uh, pirei, pirei. Era uma magia de Maico? É, não. Maico não tinha nem nascido ainda? Era. Veja aí. Epidemia de dança. A gente já pensou que já viu de tudo, né? Nada é novo. O que foi que provocou essa dança? Hã? Aí o cientista disse, foi isso, foi em hemorróia. Ele estava com hemorróia e ficava, uh, não, não tinha nada a ver com isso. Pastor era feitiço, dançar sem parar. É Regina Cordeiro. O mistério está nessa primeira velha que dançou. Ninguém sabe se ela morreu. Sabe que ela chegou na praça da grande cidade lá. Quem é que pode me dar informações aí do nome da cidade? Epidemia da dança. Quem é que pode me dar informações aí? Pode falar aí. Aí chegou a senhora lá e... Pirei, pirei. Aí a pessoa disse, ó, vem a dança. Começava a dançar também. Depois outro, 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 outro. Aí, de repente, depois de muitas pessoas podres, apodrecendo, era essa pessoa morta, caída no chão e ninguém podia acudir. Quando ia acudir, ficava dançando também. Aí, depois, mesmo de gente dançando, em todo canto dançando, e fez... Aí todo mundo... Quem estava vivo, escapou. Vai para casa fazer uma feijoada. Ai, meu Deus do céu, que tanta gente bota essa? Era. Incrível. É um dos maiores mistérios da humanidade, foi esse. Isso está nos anais da história. Isso tudo é história, Mariela Meirão. É. Pior que é pura verdade. Imagina uma epidemia dessa, dando no centro de São Paulo. Olha, a pessoa, todo mundo dançando, 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 dançando. Ai, é. Data de início, 1518. Local. Estamburgo, França. Olha, isso foi na França. Olha, obrigado, Ana Carolina Costa. Ana Carolina. Durou quanto tempo, Ana Carolina? Você pode me dar essa informação? Muito obrigado, viu, Aninha? Deus abençoe. A data do início dessa epidemia de dança, porque 1500 foi treco-trecozado, velho. É, 1500? Uh! 1500. Depois a gente vai falar sobre a história de 1500, tá? Foi pé de áudio. Foi. E aí, em 1518, Estambulgo, na França, houve essa ipipipipipá, pipipipipipipipipidemia de dança. Eles dançaram até morrer. A fonte é Wikipedia. Agora, Ana Carolina, durou quanto tempo? É, Estambulgo, em 1518, é. Durou quatro... Meu Deus do céu, velho! Eu pensei que era semanas. Durou quatro meses. Meu pai! Que loucura se eu for o Satanás, que desceu do inferno. Olha! Durou quatro meses. Vim, Marinha! É! Quatro meses. Aí, Geonete Soares diz, acredito que foi hipnose, pastor. Uau! Quatro meses. Morreu muita gente dançando. O pessoal dançava de tanto... Morria de tanto dançar. Conga-lhe a conga era. Vim, Maria, Michelle Silva. É! Cavalo Manco Agora eu vou te ensinar A dança, a dança A dança do Pará Quatro meses, meu irmão Vem, Maria Olha, começou em que mês, hein? Ana Carolina Ana Carolina está sendo nossa fonte de informação Equipédia Até hoje a igreja não sabe A Ansa também não sabe Os espiritualistas Ficam tudo olhando Não houve praga, não houve maldição A única maldição que houve Foi a colonização Que veio, aí houve muita guerra Entre os colonizadores E a Europa e as Américas A Europa levou Uma rebordosa muito grande Eu tenho uma explicação pra isso Qual é? Eu tenho Qual é? Peraí, eu quero saber se eu posso dizer Essa hora, né? Ainda está de dia, é? É Eu vou dizer domingo E é? É Maurício Silva, Deus é bom Deixa eu ver aqui Eu acho que pode ter sido Alguma frequência que veio Algum mundo fora da Terra Esté Torres Como se fosse uma frequência Elecomaguinheca É Era um tipo de loucura Pai Deus Sim Danças macabras Era todo mundo dançando Ninguém sabia o que estava dançando Se era forró, se era samba Né? É Eu nunca ouvi falar dessa dança Pai Deus Pai Deus Nossa, amor Fazer dia Ora Pastor Pai nosso Com a moeda Sim Pai nosso com a moeda Pra tirar a inveja Né? Eu tenho uma teoria Sobre isso Né? É Que na época Chiquinho ainda Habitava entre os maias É Conte, conte Chiquinho Era macumba Pastor Hipnose coletiva Sim Vamos ver aí Quanto tempo durou Deixa eu ver aqui Quem pode me dar informação aí Quanto tempo durou a epidemia de dança Vê, veja aí Quanto tempo durou É Quanto Quanto Tempo Durou A De dança De dança De dança Na França Na França Na França Em 2018 Em 1518 1518 Tem uma explicação Cada um tem uma sua Né? A epidemia de dança Durou quatro meses Em 1518 Dezenas de pessoas Começaram a dançar Até a morte Sem conseguirem controlar Os seus movimentos Do seu corpo Cerca de 15 mil Morria Todos os dias De ataques cardíacos Derramo cerebral E até mesmo De exaustão Virgem Maria Foi uma bomba Bomba Olha a bomba Uau Véi Virgem Maria Morria 15 mil pessoas Por dia Uau Será que foi uma máquina Então se morria 15 mil Pessoas por dia Em 10 dias Era 150 mil Em 20 dias 300 mil Em 30 dias Que é um mês 450 mil Uau Quase um milhão De pessoas Rapaz Não é mistério Olha o mistério Olha o mistério A gente começou a falar Em pombo E agora está falando Em dança Eu acho que foi Uma espécie de máquina De manipulação Ana Maria Rapaz Está aqui na Wikipédia Vamos ver Foi em quatro meses Quatro meses Quatro meses Está aqui Epidemia de dança Durante quatro meses Em 1518 Dezenas de pessoas Começaram a dançar Até a morte Diz o texto Sem conseguirem controlar O movimento Dos seus corpos Cerca de 15 De 15 pessoas Morriam todos os dias 15 pessoas 15 mil não 15 pessoas Morriam todos os dias De ataques cardíacos Derramos cerebrais E até mesmo Exaustão Mas por que isso aconteceu? Eu não sei E sei Talvez não sei Era apenas mais um dia De julho Olha Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Os teus abraços Ai que saudade De você Só você Só você Só você Só você Só você Só você me imagina Meu pequeno talismã Ó Era um dia de julho Julho Eita A Maria Nós está em qual mês? Nós está em julho Ó gente Perto de agosto Perto de agosto Ó sim Ó sim Pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? O que pegou aí? Os portais do mês de agosto Começam abrindo no mês de julho Dia 24 de julho Dia 24 de julho Até 24 de agosto Olha o portal abrindo Regina Cordeiro Viz Marinha Ó Era apenas um dia de julho Quando Frautofé Olha o nome do cara Frautofé Começou a dançar nas ruas De Istamburgo, França Em 1518 Os espectadores se admiravam E aplaudiam E a energia Da mulher Era mulher Está vendo? Está vendo que era mulher? Era Uma mulher Encantamento Será que foi São Cipriano? Sei lá Ó Será que foi a bruxa A Évora? Eita Será que foi Aquela bruxa que tinha lá na China Que encantou Que vive para sempre? Olha Olha Um julho Quando Frautofé Começou a dançar Nas ruas de Istamburgo França Em 1518 Os espectadores Se admiraram E aplaudiram A energia da mulher E toda a sua alegria De viver Mas logo Estranhos movimentos De Frau O nome da mulher Frau Eu acho que é Frel Não É em francês Frau Ficaram estranhos demais Ela ficou Ela começou A se transformar Em monga Foi Isso Porque Ela continuou A dançar 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 Sem descanso Por longos Seis dias seguidos Vem, Maria Vai gostar De dançar Na China Mas o insólito Gigante Contagiante Não parou Por aí Cavalo Humano Que eu vou Eu vou te ensinar Dentro de uma semana Trinta e quatro pessoas Se juntaram a ela Em um mês Já havia cerca de Quatrocento pessoas Dançando Pelas ruas Nada que fosse feito Parecia surtir efeito Para acabar Aquela dança maluca Nem mesmo a morte Afinal Na áusvia da epidemia Cerca de 15 pessoas Moriam todos os dias De ataques cardíacos Derrames Celebrais E até mesmo De exaustão Documentos históricos Incluindo observações médicas Sermões Catedráticos Feitos por padres Bispos e monges Crônicas locais Regionais Ao mesmo Notas divulgado Pelo Conselho Municipal De Istambulgo Informam que as vítimas Interpretavam Passos de dança E não apenas se Retorciam De maneira aleatória Eles estavam dançando Uma dança invisível Preocupados com a epidemia Que se espalha Nobres locais Procuraram o conselho Dos médicos Da região Para obter uma resposta Eles concluíram Que a dança Era movimento De uma doença natural Descartando causas Astrológicas E sobrenaturais Como o tipo Demônios Espíritos Almas Provocada por sangue quente Nada, nada disso Eles não estão dançando Eles estão se coçando Porque eles pegaram Xanha Oxe Em uma medida Desesperada De cessar O requebrado Era requebrado É na boquinha Da garrafa É Bumba La bumba É intercessante De pessoas As autoridades As autoridades As autoridades Tentaram curar As pessoas Incentivando Elas A continuarem A dançar Abrindo dois salões Oxe Já que a gente Não consegue parar De dançar Vamos tocar Para eles dançarem E abrindo dois salões Abrindo dois salões Um mercado de grãos E até mesmo Construíram Um palco E a turma Dançando De maneira No local Onde tudo começou Infelizmente A iniciativa Não deu certo Muito pelo contrário E eles Só incentivaram Mais pessoas A dançarem E se juntar A essa mania De dança Inexplicável O problema Só veio ao fim Depois de quatro Interruptos meses De muita dança E diversas mortes A epidemia Acabou Da mesma maneira Que se iniciou De repente Enfim As pessoas Pararam de dançar E foram para casa Tomar café Oxe 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 Vir Maria Lembre-se Que o preço Dos produtos Aqui é a propaganda Vim Maria Ai ai Até canchou De dançar E se essa moda Pega E se isso Um dia volta Eu acho Que um dia Pode voltar O que será? Astrologias? Demônios? Almas de antepassados? Almas de gigantes? Magias? São Cipriano? Ou Magia de um bruxo Merlin? Ou alguma bruxa Toda poderosa? Eu sei Eu sei A energia da dança Abriu um portal E atingiu as pessoas Fátima Martins Tembol Eu gosto Dê a sua explicação Estou aqui Pastor Estou ouvindo tudo Glória Alon Shalom Adonai Obrigado Alon Qual é a sua opinião Magia Pastor Sacrifício humano Coletivo Marcela Ropé Érica Tibúcio Quebrava Requebrava Até morrer Sim Requebrava Até morrer Era Zum 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 Bibi Ruitual Deus Deus me livre Isto Não Se isso um dia Voltar a acontecer Vir Maria Crê em Deus Pada Deus nos livre Michelle Silva Por que não A casa do mês de agosto Eu queria casar Com a minha Com a minha mãe Quase surtou Casei em setembro É porque os antigos Ficam meio cabrunhados Com o meio de agosto É Diga aí a sua opinião Eu tenho a minha Eu vou dizer amanhã Diga logo 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 Rapaz Isso é um negócio Meio coisado A explicação dessa coisa É que uma coisa Meia coisada aconteceu Entendeu menino Espera aí Como é a explicação Chiquinho A explicação dessas coisas É que uma coisa Meia coisada aconteceu Viu menino É Lembre-se Que a América Estava sendo saqueada Pela Europa Hum Alguma coisa acontece No meu coração Deus me livre Todo mal Fica Aquela música Cavalo manca Agora eu vou te ensinar A menina do chão Segura o chão Amarra o chão Segura o chão 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 E naquela época Naqueles países franceses A dança Era pecado Era Então eles não dançavam muito não Era A dança sobreviveu Nos cabareis Mas naquela época A igreja tinha muita força Eles não saiam dançando 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 Assim não Segundo Sim Bem Bem Eu tenho que ver a autorização Para dizer Mas eu acho Que é alguma coisa Que houve entre as Américas E a Europa Nesse período Nesse período aí de mil 1518 Isso é história Estudo história Maria Lameirão Estudo história A América Ela começou a ser saqueada Em 1480 Ou seja Mais ou seja Mais ou menos 40 anos 30 anos Antes Centenas de navios Com ouro Estátuas Deuses Foram levados Para a Europa Esses deuses Essas estátuas Esses territoriais Ficaram com muita raiva Você está entendendo? Foi o tempo Que Montezuma Foi destruído Na América Central Que tinha um rei lá Muito forte Então Vai por aí A América Ela foi saqueada A América sempre existiu Sempre teve Negócio Sempre existiu Essa ideia Que a América Ninguém conhecia Ninguém sabia É mentira Sempre existiu Comércio Entre a América E o mundo A América Era maravilhosa As cidades da América Eram muito maiores Do que a cidade da Europa Seria um conflito Sutil Entre territoriais Quem pegou Pegou Então assim A França Ela agiu um pouquinho Diferente dos outros países A Espanha Portugal Vinha na cara de pau A Espanha Vinha na cara de pau Cortez Montezuma Eles vinham Matavam os caras Levavam o ouro Que eles diziam Que os caras Eram brutos Não sabiam de nada Só que eles tinham ouro Eu não sei como é Que um cara bruto Que não sabe de nada Sabe fazer uma estátua de ouro Um caneco de ouro Sabe derreter um ouro Sabe moldar o ouro Que eu não sei Você sabe? Como é que um bruto sabe? Então isso foi uma Filosofia que lançaram E colou A história colou Nós éramos aborígenes Perdidos no mundo E eles vieram nos salvar Mas antes de nos salvar Eles nos comeram Ou seja Devoraram a nossa carne Houve um conflito Entre territoriais Porque a Europa Invadiu a América E tirou todo o ouro Da América E com isso Ele teve Vários problemas Em 1500 Começaram a Europa A ter problemas Teve uma doença venérea Na Europa Em 1500 Que matou Com força Inclusive padre Bispos Papas Quem fazia sexo E ele fazia? Fazia anião Mas pegou Então Pastor Padre Gente da população inteira Começou a morrer Agronorrea Cifres Então Começou em 1500 Mesmo Porque na verdade A colonização Começou em 1400 E alguma coisa Tratado de Tordesilha Foi uma preparação Tratado de Tordesilha Foi uma preparação Para essa invasão Nós vamos defender a América Vamos salvar a mula Sem cabeça E vamos levar Deus para esse pessoal Entendeu? É Então O ouro Da América Foi tão generoso Tão generoso Que lá na frente Gerou a renascença Os caras ficaram chiques Podres de rico Mas podre De rico Mas essa riqueza Da Europa Aponta para a América A Europa não tinha ouro Não tinha tanta força Se não fosse a América A América já era conhecida Já havia comércio Entre a América E os demais países É relíquias energizadas Sim Então A França Ela agiu um pouquinho diferente Como a França Foi colocada de fora Do Tratado de Tordesilha Então a França Entrou Junto Para pegar a parte dela Então a França Não estava nem aí Para a Espanha Para Portugal Está entendendo? Para a Inglaterra A França entrava Fazia negócio com os índios Eu matava e levava Então centenas de navios de ouro Foram levados Mas centenas mesmo Não é um nem dois Não é centenas Carregados de ouro Dos brutos Das pessoas Salvemula sem cabeça Vamos conservar Vamos levar a palavra Vamos levar Não muda nunca É a mesma coisa Conflitos entre territoriais Por causa da invasão Das pessoas No território De cada um Exato Foi isso aí Se você olhar De 1490 Chiquinho esteve aqui Em 1480 Na Baía da Traição Então Se você olhar De 1480 A 1530 A Europa foi infestada De piolho Cifres Cândida Doenças Doenças Venérias Os caras morriam De sangrando Pelo pinto Botando pus Pelo pinto Pelos ouvidos Pela boca Aí depois veio Essa crise Na França Aí depois veio O mortandade Da peste negra É um bocado de coisa É como se A América Estivesse sendo punida Por algum espírito Que não gostou Do jeito De ela tratar Como a América Não Como se A Europa E eles Lepra Pode ver Doenças Em 1500 Mas encheu 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 E eles importaram Para cá Eles trouxeram Para cá De volta Sarampo Todo tipo De enfermidade 1500 Foi uma data De conflito Conflito religioso Nascimento Dos crentes Mortandade Entre crentes E católicos Doenças Venérias Piolho Lepra Sarampo Muitas pragas Pastor Tipo as pragas Do Egito Sim Tipo as pragas Do Egito Coloca no Google E você vai olhar Eu não olhei ainda Vou olhar agora Então assim Doenças em 1500 Na verdade começou Em 1480 Doenças Em 1500 Isso é história História Em 1500 A varíola Também Assolou Assolou América Né É Citou A América Não É a Europa É a Europa E elas Ela vinha brigando Brigando muito Brigando muito Brigando muito Brigaram mais ainda Essa Vamos Descobrir a América Um dia Um dia Vai mudar Porque nunca foi descoberta América América Já existia Há muito tempo O que houve Foi invasão Da América Ana Maria Ana Maria Tipo pragas Mas teve Tipos Houve em vários tipos Deixa eu colocar aqui Tipos Pra ver se tem Houve em vários tipos Doenças venérea Foi o que mais matou As grandes epidemias ao longo da história Super epidemias Em mil Começou em 1850 Aqui Um bilhão de pessoas Tá aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu não tinha visto ainda Um bilhão de pessoas Entre 1850 E 1950 Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo aqui A fonte Grandes epidemias Ao longo da história Super Olha aqui Olha em cima Um bibi Um bilhão de Ó Um bibi Ó Tá vendo aí Entre 1800 e A 1900 e É Agora Teve em 1500 Em 1480 Aqui ó 1480 Deixa eu botar aqui 1480 Houve várias punições Durante o tempo Tá É Deixa eu ver mais Aí onde nasceu Aquele negócio Tá Com a vaca O cara inventou Nessa época Deixa eu ver mais 1480 1480 1487 Então tá aqui Várias informações Depois você dá 1480 É Houve lá E trouxe pra cá Tá Lá houve muito mais Do que aqui Né Então Deu a impressão Deu a impressão Na história Que Os europeus Estavam sendo punidos Pelo tratamento Que eles tinham Com A Europa Né A questão do livro Que nós fomos conquistados Ali é a questão Só política Na verdade Nós já existia E eles faziam Um negócio Conosco Mas de repente Eles serão Os brutões Não sabem de nada Vamos salvar a mula Sem cabeça E que brutões Eram esses Que faziam ouro Estátuas de ouro Coisas De metais Se muita parte Da Europa Não sabia nem Mexer com metal Eles aqui sabiam Então não eram Tão brutos assim Né Então eu acredito Que foi Uma Uma guerra De anjos Né É E ficaram Até hoje Gostei Quem disse Foi Érica Tibúcio Essas enfermidades Que começou Em 1480 Aí depois Apareceu Em 1800 E abaixa Da égua Elas ficaram Não foram embora Mais Não foram mais Né É Então Tinha muitas riquezas Muitas cidades douradas O povo era muito simples E muito amigo Parece que é um erro nosso Quando a gente é muito amigo E muito simples A turma acha que a gente é um otário Né Você é um patrão Se você for muito simples E muito amigo Os empregados Mesmo como tua alma Porque ele vai dizer É um besta É um besta Né Aqui principalmente na América Se você for bom É besta Então a turma vinha aqui Vinha todo mundo em harmonia Né E aí criaram esse tratado Né É Então assim Tipo a arca Que deu hemorróidas Nos filisteus Exato Exato O que houve Foi um saqueamento Esse saqueamento Lá na frente Deu à Europa A chamada Renascença Veja a data da Renascença Veja aí a data da Renascença Ó Vamos ver aqui Bora A gente está conversando Né Depois eu vou falar sobre primários Tá Hoje eu quero falar sobre primários Hoje Será que dá tempo? Data Da Renascença Renascença Aí depois teve iluminismo O iluminismo Foi uma luta Para acabar com a igreja Né Renascença O renascimento Os termos usados Para identificar O período da Europa Aproximadamente entre 1600 E mil E o fim de 1600 Então A Renascença começou Quando? A aula de história Atenção alunos Preste atenção Eita se que é um bom aluno Seu não, seu não, seu não A colonização das Américas Começou quando? 1480 1500 E tal, 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 tal E a Renascença? Hã? A Renascença começou No século 15zinho 14zinho E depois Até o 16zinho E é É Deixa eu ver mais aqui O período da Renascença Em 1500 Basicamente Junto com a descoberta Do Brasil Da América E outra coisa Também houve O surgimento Dos crentes Evangélico 1500 Né Deixa eu ver mais É A Renascença Ela teve aspectos Pupu e papá Pupu positivos Né A Europa se deu Entre 1400 Mais daqui Tem pedaços De outros países Aqui na América Não sabia dessa não Né Tem um pedaço Inglês Tem um pedaço Francês Tem a goiana Francesa Tem a goiana Inglesa Você nunca ouviu falar Na goiana francesa Na goiana inglesa Eles estão aqui na Amazônia Tem um pedaço Tem um pedaço deles aí É a mesma coisa de hoje Né Hoje não tem aquelas nações E tal Unidos Unidos Em amor Vamos defender Então Preste atenção Houve o governo dos 19 Gosto 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 Houve o governo dos 19 Né Que eram Dezenove Mestres Nações Blá Blá Depois houve a uniãozinha União Ibérica Da Baixa da Égua Depois houve outra união E os franceses Né Não queriam nem saber Os franceses vinham E levavam também Ah Portugal levou muito ouro Agora Quem mais levou ouro Da América Foi a Espanha A Espanha levou ouro Com força Né É Levou muito ouro Né Eram os navios Muitos deles estão afogados Né Estão afundados Existem empresas Caríssimas Que vivem explorando Isso aí No mar Eles tentam fazer o caminho Sabia dessa não? De Pedro Lávio Cabral De Cortês Da Baixa da Égua Porque muitos navios desses Às vezes A ganância era tão grande Que os caras enchiam o navio Demais Quando chegar lá no meio do mar O navio começava a vazar Aí os caras E às vezes A França Afundava o navio espanhol Às vezes Portugal Afundava o navio espanhol O espanhol Afundava o português Aí vinha A Holanda Que era potentíssima Aí vinha A Inglaterra A Companhia das Índias E a Holanda A Companhia das Índias Ocidentais Que não aceitava muito Esse negócio da Espanha Então tem muito Navio de ouro Afundado Mas é muito mesmo E os caras Nós estamos salvando selvagens Os pobrezinhos dos selvagens Só que na verdade Lá no fundo No âmago Tem cartas de reis Portugueses Dizendo Não mata os bárbaros Na frente de todo mundo Não Não mata não Eu cito até o nome De um dos colonizadores Que mataram os caras rezando Os jesuítas rezando Porque os jesuítas Se apaixonaram pelos índios E guardaram a riqueza dos índios E ele queria saber Onde é que estava o ouro Então eles mataram os caras rezando Aí o rei escreveu uma carta Calma Não faça isso na frente de todo mundo Não Você sabe que eles são bárbaros Calma Mas os índios estavam rezando Com a igreja católica Eles limparam tudo Eles levaram centenas de navios Lotados de ouro Dos bárbaros Aí tem estátuas de ouro Estauta dos deuses Equipamentos angelicais Equipamentos extraterrestres Eles fizeram ali limpa Fizeram ali limpa E aí O que eles mais queriam era isso Colonizar Talvez Está bom Se tiver mais ouro lá E aí Nasceu a renascença Só que não saiu barato Começou a ter epidemias incríveis Na Europa Naquela época De 1500 a 1600 Pareciam coisas espirituais E a pessoa dizia Não, é o rato É a doença da minhoca É não sei o que lá Agora me explique Essa dança aí Que matou mesmo de gente Veio do rato Veio do gato Vem da largata Veio da lagartixa Veio do pombo Ou veio de algum espírito Que veio puni-los Por alguma coisa Entendeu? Aí nisso Ficou tribos As tribos que eram menos evoluídas Ficaram As que eram mais evoluídas Foram exterminadas Para que não requeresse o seu domínio Ficou aquelas tribos mais simplistas Que não sabiam mexer com ouro Que não sabiam mexer com prata Ou seja, não oferecia risco Para os colonizadores E entre 1500 e 1600 Até 1890 1890 Aí Chiquinho aparece na história de novo Na cidade de Nossa Senhora das Neves Até 1890 Todos os dias se matavam 100 e 200 índios 100 e 200 índios Era Bastava eles não concordarem com o sistema Os caras iam lá e play Eu tenho um livro Chamado Frei Lourenço E esse Frei Lourenço Viveu exatamente em 1890 Então olha o período 300 anos quase Entre 1500 600 700 800 Em 1890 Ainda houve a maior guerra Entre índios E brancos Aqui no Brasil Chamada Confederação dos Cariris Foi a maior guerra que houve Índios Tabajara Contra os índios Potiguaras e Cariris Índios do Recife Lembre-se que Recife já foi capital do Brasil Bahia já foi capital do Brasil Então esses índios se chocaram E foi centenas e centenas e centenas e centenas de mortes O objetivo era Entendeu? As tribos mais simplistas ficaram Que aquelas que nem cheira nem fede Mas a que se impunha Eram exterminados E a Europa Ficou chica Ficou chica Ficou chica No Rio de Janeiro Tinha os goitacazes Todos foram exterminados E tinha muitos índios Então os portugueses Não tinham força para matar esses índios Eles botavam índio contra índio Índio contra índio Índio contra índio Dividir para destruir Dividir para destruir Olha a música Índio contra índio Índio contra índio Dividir, dividir Para destruir Então nasce um novo período de vida E começamos a crescer novamente E a América foi fértil A América é fértil para tudo Tudo Nós temos mais espíritas Do que na França Onde nasceu o espiritismo Temos mais adventistas Do que onde nasceu o adventismo Lá em Portugal Temos mais crentes Do que onde nasceu o crente Na Alemanha O Brasil Tem mais igreja evangélica Do que quase na Europa inteira Temos mais católicos no Brasil Do que em Roma Os Silvas cresceram mais no Brasil Ou na América Do que em Portugal Os Souza Os Oliveiras Então A América é fértil demais E o nome dela é Pindorama Tudo Até nossos ladrões São mais ladrões Do que os ladrões de lá Tá? É O nosso PIB O PIB do Brasil Só do Brasil Ele é maior do que a Rússia Duas vezes Só que nós é manso Nós não tem bomba nuclear Nós é amiguinho Nós é amiguinho E os caras são bravos Mas o nosso PIB Veja aí Informações É quase o dobro da Rússia Então Nós não é um lascado Como alguns querem Que nós acredite que somos A América se levantou de novo O Fênix se levantou E a Europa gastou todo o dinheiro Que levou daqui Todo o ouro Toda a prata E agora De novo Quero de novo É Eles não sabem cuidar De suas coisinhas Nós iremos cuidar Para eles Defender o mundo E a mula sem cabeça É Pindorama É o nome de um anjo É a A mãe Pindorama Somos um povo de paz Somos Sempre fomos Mas tem que ter cuidado Quando você é de paz Para os caras não creio na gente A gente é de paz Cai de paz E os carifinhos na faca Então preste atenção Essa Eu acho que isso foi Uma guerra de anjos Tá Isso foi um tipo de punição Que houve Na Europa Porque a Europa Ela maltratou muito a gente A A A A os americanos Os verdadeiros Que nasceram na América Essa é uma mentira Que muitos acreditam Nós éramos brutões E eles eram Civilizações Nós éramos Civilizados Mas esse tipo de colonização Eles já tinham tentado Em outros lugares Você nunca parou Para pensar Que eles já tentaram Fazer isso na China Mas não conseguiram Tentaram fazer isso Na Na Índia Mas não conseguiram Aqui eles conseguiram Tá É Então Como a história se repete Um dia poderá se repetir novamente Tomara que não Né Mas ninguém se banha duas vezes No mesmo rio É Então que Deus Ilumine E Veja aí Que coisa interessante Né Essa questão Eu acho que é uma punição Tá E eu acho que foi Territoriais Que foram fazer isso lá Tá Porque entre 1480 E 1600 A Europa Mesmo cheia de ouro Ela fedeu Houve problemas Guerras Conflitos Armados Loucura Entre eles Mas loucura O mundo entrou na loucura E a América foi Tirado todo o ouro da América E ouro já feito Não era ouro só de pedra Não Não era pra cavar e achar ouro Depois é que vieram os garimpeiros O ouro da América Era todo já trabalhado Derretido Moldado Feito Estátuas Feito panelas Vasilhas de ouro E isso está escrito Nos anais da história Porque os padres Que acompanhavam As expedições Eles escreviam E mandavam As suas cartas Pra Roma Nós temos Essas informações Em Roma Entendeu como é a coisa E isso acontece até Entre nós O cara encontra um boi Que está mago Na sua terra Ele toma a terra E diz Vamos salvar o boi E comer no bifão Coitado do boi E comer no bifão Me deixa esse pedaço de bifo aqui Então Isso é uma coisa Que um espírito Que já existe há muito tempo Quando eu vejo uma coisa dessa Eu disse Ó Os ancestrais se levantando Está vendo O Brasil está No séptimo lugar Entre os mais países Os mais O que Fátima Olha o mistério Pastor Sete Então assim Muita gente Incomodado Porque Pindorama Ela dá força Da pessoa Então a turma Que ficou por aqui Ela cresceu Cresceu Pode olhar Onde nasceu Assembleia de Deus Assembleia de Deus Nasceu na Noruega Onde é que tem mais Assembleia de Deus No mundo Brasil Onde nasceu A igreja cristã Do Brasil Nasceu Entre os calvinistas Onde é que tem mais A igreja cristã Do Brasil No Brasil Onde nasceu A igreja católica Lá para a Europa Tal Onde é que tem mais Igreja católica No mundo No Brasil Igrejas ricas Poderosas Vamos lá outra Onde é que nasceu Os crentes Os crentes Nasceram na Alemanha Onde é que tem mais Crente Um dos lugares Que tem mais Crente no mundo Brasil Então Nós somos Férteis para tudo Mais para tudo mesmo Parece que essa terra Se plantando Tudo dá Ah Dentro dos mais Desenvolvidos O sétimo Olha Olha Fátima Martins Tem uma informação Dessa É muito boa Então novamente A América Se levanta A América Se fortalece O Brasil É o país Mais rico Da América do Sul E também Mais rico Da América do Central A gente só perde Para os Estados Unidos Essas coisas Ninguém para Para isso Olha que maravilha Deus não é bom? Salve o territorial Pindorama Amém Pindorama Aí estamos Se levantando De novo E se levanta Com muita força Nossos ancestrais Se misturaram Agora já é outro sistema E Pindorama Está facilitando Mas Aí a turma lá De onde vieram Começa a entrar em conflito Tu é feito Tu é bonito Tu é feito Tu é bonito Tu é feito Tilibum Tilibá Tilibum Tilibá E aí Eles olham Para a América Para nós E dizem Que nós somos selvagens Que não sabemos cuidar Das coisas da gente É um discurso Sim, pastor Meu esposo Estava pesquisando E ficou muito feliz Quando na pesquisa Saiu que o Brasil Deu certo Para o país Mais Em desenvolvimento O Brasil É abençoado Por Deus Glória a Deus E abençoado Por D. Pedro D. Pedro II Eu acredito Muito Na Na bênção É Como é o nome dele É D. Pedro II É Somos pacifistas Pastor E sorridentes Glória a Deus Isso é uma característica Mas essa guerra aí Na época Das colonizações Foram criados Ó Os caras da América São brutos Lá na América Chiquinho Chiquinho em 1400 Os caras Vamos para a América Levar Jesus E a sabedoria Para o pessoal da América Aí Chiquinho Cabral Brabrau Oi Brabrau Oi Brabrau Lá na América Tem cabaré Tem não Brabrau Lá na América Tem é pipi Tem não Lá na América Tem isso Tem não Lá na América Eles Eles trouxeram Tudo para cá A gente não tinha isso A gente não tinha Os curtiços Onde é que nasceu Os curtiços De onde veio os curtiços De onde veio Os problemas sociais Na maioria dos casos Existia mais de 120 milhões De índios Quando eles chegaram Na América Então Está respondido A pergunta Histórica Eu acho Que esses problemas De 1500 A 1600 Depois Se revelou Em 1800 Também Veio Pelo choque Com os territoriais Que eles não deixam passar Eles cobram mesmo Como fosse um tipo De punição Estudiosos Dizem que Só Boca Nosso país É o celeiro do mundo Sim Nós alimentamos Um terço Da população mundial Que maravilha Mais do que essa E quem tem terra Se prepare A terra vai ser Muito valorizada Obrigado Meu amor Agora Que Deus abençoe o Brasil Você pode abençoar o Brasil Quem é que pode dizer Eu abençoo o Brasil É o que passou Passou De Cristo Agora sou Ele é meu grande amigo E dele também sou Sua graça Redimiu Um pobre pecador Para mim O céu se abriu Dou glórias Ao Senhor Amém? A gente Envolve Live Espiritualidade Verdade História É verdade É verdade